Oi gente, hoje me trazer aqui pro canal mais um vlog, então roda a vinheta Então gente, tá meio escurecendo aí, por isso que a luz tá ruim Hoje a gente vai estar indo dançar em outra igreja, eu e as meninas do Manaim E resolvi gravar pra vocês um vlogzinho dessa noite de culto em outra igreja E espero desde já que vocês gostem do vlog Não sei se eu vou conseguir gravar muito, se eu vou conseguir gravar pouco Vamos ver decorrer da noite lá, como é que vai ser a correria, enfim Daqui a pouco eu vou começar a fazer a make Meu cabelo tá lavado, eu só vou, acho que pentear ele só Talvez colocar uma tiara no cabelo, não sei, vou ver Daqui a pouco eu vou fazer a maquiagem Aí vou colocar a roupa já de dançar, porque já chegar lá com a roupa de dançar E assim que eu chegar lá, e eu espero que eu não esqueça, eu gravo com as meninas E depois gravo um pouco do culto E é isso, então até daqui a pouco Tô pronta gente, só fiz um delineado, passei um corretivozinho E um gloss Coloquei, né, brinquinho de brilho Coloquei o corretivo com a letra do meu nome Coloquei essa tiarinha aqui cheia de brilhinhos também E tô com a roupa de dançar É uma batinha rosa Com a blusa branca E a calça branca embaixo também E depois chegando lá na igreja eu filmo mais Oi, Mara Cláudia, já deu oi Oi Dá um oi Jamília Oi gente, olha como eu tô alinhando Autoestima lá em cima, como sempre A rampa da escola é O que eu tô alinhando Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Majestade de Jesus A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Grande Deus Teu reino Venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Beijo Beijo O pecado se preparando para as cidades E rápido tempo E a sensualidade do alemão O arrebento dos tempos E não se pensam que são vistas Mas já morreram Beijo Olheu então o poder de todas as igrejas O que eu estou alinhando E a sensação de Jesus Aleluia! 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 Espírito, Espírito, que é de todo fogo Venha, 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 te enche Venha, 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 venha Aqui, 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 aqui. Aplausos 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 BAM Daquele que é certo mais, você já não pode falar, a porta lá vai se sentar, então se deram seus poderes, a gente se vai dar, é só te dar. Não teria morrido, aí ela volta a criar, dizer, mas eu sei que todo mundo pedir a Deus, ele lhe concederá. Versículo 22, mas também, versículo 21, 23, declarou de Jesus, teu irmão Marta, há de ressuscitar, ressurgir, 24, ela diz, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia, e ela não tinha esperança, que Jesus poderia ressuscitá-lo, não é, aquele momento, para aquele momento ali, ela já tinha vivido todas as esperanças, aí Jesus então aparecia para ela, eu sou, eu sou, disse-lhe Jesus, que eu sou, a ressurreição e a vida, 25, 11 e 25, diz-lhe Jesus. E foi esse o vlog, espero que vocês tenham gostado, estou gravando, eu descendo aqui a rua e indo embora, e fiquem todos com Deus, beijinhos.